Vem a oposição neste mesmo debate com uma demagogia que posso aqui considerar uma demagogia barata, com a taxa do desemprego, com a pobreza, com as estatísticas, como se todos nós não tivéssemos a consciência que estamos e que vivemos uma crise sanitária, económica e social sem precedentes. Estamos a braços com esta mesma crise e obviamente que o futuro sabemos que esta mesma crise irá continuar. Temos consciência que as desigualdades sociais se agudizaram, temos consciência de que as clivagens entre as pessoas aumentam, temos consciência de que quando há crise as fragilidades, sem dúvida, em qualquer sociedade surge e aparece de uma forma muito mais evidente. Temos consciência e todos nós sabemos que, de facto, houve da parte do Governo Regional a intenção de salvaguardar sempre a saúde pública e a vida humana, pondo em causa e sacrificando a economia. Temos consciência disso. Foi uma opção, mas foi o caminho que tinha que ser feito até ao momento. Mas não foi por isso que não agimos. Houve, de facto, perante o medo, houve medidas que foram tomadas. Perante a incerteza, foram tomadas, muitas vezes, algumas medidas impopulares, mas que eram as mais evidentes e aquelas que poderiam trazer resultados mais positivos. E perante as vulnerabilidades que existiam da parte da população, das imparentes, dos trabalhadores, foram tomadas, de facto, as medidas no sentido de de criar instrumentos de apoio, de emergência social a todos, a todas as famílias, a todos os desempregados, às empresas e da população em geral. Mas aquilo que nós continuamos a assistir, de facto, é que da parte desta mesma oposição continua a existir uma crítica feroz no sentido de tentar transparecer que nada se fez. É importante que aqui, num debate desta natureza, e um debate em que se vai falar uma vez mais, e um ano depois de um trabalho constante, insistente, um trabalho duro da parte, sobretudo daqueles que dão a cara, que são os professores de saúde, é importante fazermos uma avaliação e é importante fazermos aqui um debate que traga para cima da mesa os resultados que aqui tivemos, que traga para cima da mesa os apoios que foram criados, que traga para cima da mesa, de facto, as dificuldades e as soluções que podemos encontrar. Não podemos deixar de dizer que os instrumentos foram criados, mas também foi feita uma grande aposta na prevenção, no planeamento, na organização, ao contrário daquilo que surgiu no resto do país. Nós tivemos notícias recentes do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional, onde dizem que Portugal foi o país que menos investiu no combate à pandemia. Portugal está, de facto, no país que menos investiu na pandemia. Mas aquilo que eu pergunto, e depois de passar de um ano, parece-se entrar no 12º estado de emergência, aquilo que eu pergunto, senhor vice-presidente, qual é a mensagem e quais são as expectativas que a população poderá ter, uma vez que, de facto, os números estão a evoluir de uma forma positiva, temos menos casos positivos relativamente aos números, temos números de casos já recuperados. Eu pergunto, quais são as expectativas e o que é que a população pode esperar para os próximos tempos que aí vem? Muito obrigada. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Começando pela senhora deputada Rubina Leal, ainda bem que coloca a questão da forma como a colocou, porque há muitas pessoas interessadas em branquear o passado. O passado, sobretudo o passado positivo, histórico, que nós tivemos aqui na região. E há muitas pessoas que esquecem que em 2013, por exemplo, em 2013, a região autónoma da Madeira tinha uma taxa de desemprego de 18%, 18%. Em fevereiro de 2020, a nossa taxa de desemprego, antes do início da pandemia, era a mais baixa do país, 6%. Paralelamente a isso, nós crescemos 81 meses consecutivos, conseguimos reduzir a dívida em mais de 1,5 mil milhões em 6 anos. Nós tivemos 92% do peso da dívida sobre o PIB, das mais baixas, que já alguma vez a região teve, a mais baixa alguma vez teve. Tivemos uma convergência a nível europeu muito significativa e nós estávamos no topo da recuperação económica em que as empresas sentiam grande vitalidade aqui na região. A pandemia que nos veio acelar, acelou todo o mundo, como toda a gente sabe, a principal preocupação que nós tivemos e pelo facto de vermos numa ilha, foi exatamente o que conta dos efeitos da pandemia. Agimos proativamente, temos o exemplo a nível nacional e em muitas alturas o exemplo a nível internacional. Eu estou a dizer isto com orgulho, mas também com alguma estupefação, porque algumas medidas que foram implementadas por nós em março e em abril de 2020 foram aquelas que na altura foram criticadas, mas o Reino Unido, por exemplo, acabou de as adotar no início deste ano. O nosso Serviço Regional de Saúde comportou-se maravilhosamente bem, esteve sempre à altura de todas as nossas necessidades. E já agora, já agora, só em tom de desabafo, a nossa oposição, que é tão pródiga muitas vezes junto da comunicação social, em fazer alguns postos de coisas às vezes que nem são reais, devia pegar no depoimento de uma das doentes que veio do continente para ser tratada na Madeira, num caso final de vida e de extrema gravidade. Teve uma recuperação excelente na Madeira e ontem fez um posto nas redes e na comunicação social, elogiar profundamente todo o sistema de saúde da região, os profissionais, os médicos, os enfermeiros, mas sobre isso não há qualquer notícia na comunicação social. Ou seja, sempre que se fala bem e se reconhece o excelente trabalho que é feito na Madeira, nunca é notícia nesta região, nem nunca é notícia por parte da comunicação social. Isto é que é de lamentar, isto é a pouca vergonha e é a desobestidade política e intelectual da nossa oposição aqui na região.